Eu vou ajudar, nós vamos ajudar no que for preciso, no que for necessário aí. Se você tiver alguma informação, não quiser passar também para o Alexandre, já mandei levantar o telefone aí para a gente colocar no ar aqui a pedido dele para você entrar em contato com a equipe de homicídios. Caso não consiga, pode ligar para a gente mesmo, meu WhatsApp está aí, e dizer se sabe, tem algum suspeito, a sua identidade será preservada. O Casca fala sobre esse caso aí do corpo carbonizado. É isso mesmo, Tony. No dia 10, um corpo foi encontrado na Zona Leste, ele estava já carbonizado. Conseguimos constatar que trata-se de uma mulher, tá? Os trabalhos de perícia estão sendo feitos, tudo indica que judiaram bastante dessa pessoa. A gente percebe que ela está com o corpo carbonizado e tem outros ferimentos ainda no corpo. Não foi identificada ainda, então se alguém tem alguma informação de alguma mulher que tenha desaparecido no dia 10, por favor nos contatar aí para a gente tentar identificar essa pessoa. Olha, eu vou pedir para colocar o telefone aí no GC. Júnior, coloca o telefone aí para entrar em contato com o Alexandre. Quem tiver alguma informação, coloca o telefone aí. Vamos esperar até que o telefone seja acrescentado aí no GC. Aí está o telefone. É o 99709-6427. 99709-6427. Foi na Zona Leste. Pode ligar aí seu telefone, tem o WhatsApp disso aí também. Pode entrar em contato direto com a equipe de homicídios para ajudar. Esse é o telefone exclusivo para você ligar e ajudar nas investigações, tá bom? Um homem de 29 anos, ele foi morto a tiros. Isso aconteceu no final de semana, no bairro Vila Passos, na cidade de Lorena. Segundo a polícia militar, a vítima estava próxima a um bar, quando um homem em uma moto passou atirando. A vítima morreu no local e nenhum responsável foi preso até o momento, né? A polícia está investigando isso daí. Então você fica ligeiro para qualquer informação passar para a gente também aqui. Lá na equipe de homicídios da Delegacia de Investigações Gerais de São José dos Campos, tem lá o Luciano Barça. Luciano Barça, competente, dedicado no seu trabalho. Lá tem de tudo, né? Tem o Capote, Luciano Barça. Tem o Raul Perguntou e você, né? Tá legal! E a galera toda. Olha, tá na hora de você fazer um tratamento nos seus dentes, né? Para acabar com o problema do mau hálito, para acabar com aqueles dentes que você não cuidou, ficou amarelado. Para você fazer implante, tem de tudo nesse local. Eu estou falando aqui do Centro Odontológico do Povo. Quem não conhece ainda, vai conhecer agora. Já é sucesso em diversas cidades do Brasil e agora em São José dos Campos e Caraguatatuba também. Eu estive lá e por isso posso falar aqui em alta voz e bom som, que a estrutura desse estabelecimento é muito boa para devolver o sorriso e você recuperar a autoestima. Mostra aí. Hoje nós estamos aqui no Centro Odontológico do Povo, o COPE. Você vai saber como é que funciona essa mega estrutura. É um ambiente climatizado, com ar-condicionado, para melhor atender você que quer recuperar o seu sorriso e também a sua autoestima. Nós temos aqui, olha só, pode mostrar aqui a distância, já o atendimento dentro do consultório. Os dentistas formados, são profissionais capacitados para melhor atender você. É verdade que aqui no Centro Odontológico do Povo não há necessidade de marcar consulta, não precisa fazer agendamento? Sim, aqui a pessoa chega, dá o nome à recepção e já vai ser atendida na hora. A limpeza de um centro odontológico, aliás, eu diria o maior da região de São José dos Campos e por que não dizer da região do Vale do Paraíba? É a sala de esterilização, que é tudo cuidado com muito carinho, muita limpeza para evitar qualquer tipo de bactéria. Exatamente, de acordo com as normas. Olha só, é dessa forma aqui que eles vão montando as próteses, tudo muito bem organizado, para que você possa recuperar o seu sorriso. Doutor, as pessoas que nos assistem nesse momento e querem recuperar o sorriso, fazem o quê? Liga agora para a central 303-7171. 303-7171 é o telefone do Centro Odontológico do Povo, no centro de São José dos Campos, também em Caraguatatuba. É hora de recuperar o seu sorriso. E você pode anotar aí que em São José dos Campos, fica na rua 15 de novembro, número 359, no centro da cidade. Em frente à Praça Afonso Pena, é muito fácil, viu? Em Caraguatatuba tem também o Centro Odontológico do Povo. Você vai ligar agora no 303-7171. 303-7171. Clínica Odontológica do Povo. Vai devolver o seu sorriso. Pode ter certeza disso. O bicho pega. É pra dois. Bom, o BAEP, que é um batalhão, né? De ações especiais. Eles fizeram uma apreensão nesse final de semana. Trabalharam pra caramba. Dinheiro, droga. Tudo isso foi apreendido no bairro Campos dos Alemães. A região sul da cidade. Um homem que estava em um veículo também foi preso. Com ele, a polícia encontrou dois mil reais em dinheiro, uma espécie, duas porções grandes de cocaína e 181 invólucros de maconha. A equipe também apreendeu o caderno de anotações da contabilidade do tráfico. A perícia esteve no local e contabilizou 904 gramas de cocaína e 357 gramas de maconha. O tráfico foi, ou seja, o traficante foi preso e encaminhado para a cadeia pública da cidade, que vai responder pelo artigo 33. Não para por aí, não. Vem aqui, four fingers. Dois homens e três adolescentes foram presos durante o patrulhamento da polícia militar. Isso aconteceu na zona norte de São José dos Campos no final de semana. A equipe do BAEP encontrou o grupo em um veículo roubado. Com eles, foi localizado também um revólver. Os homens foram encaminhados para a cadeia da cidade e os menores estão à disposição da justiça. Como nesse país acontece de tudo, né? Brasil! Brasil! Tem aí as munições, a arma que teria sido encontrada. Mostra aqui para eu dar uma olhadinha nisso, eu não consegui ver. Olha aqui, um revólver e a munição. Eles iam utilizar essa arma para quê, hein? Claro, né? Para roubar. Não sei! E gozado, um bandido desse vai preso, sai rapidinho. E um cidadão de bem que compra uma arma, eu recebi no WhatsApp, um cidadão de bem que compra uma arma para defender a sua família, ele vai preso e perde o direito de ingressar na sociedade. Esse é o país que a gente vive. Esse, o brasileiro tem o governo que merece, não é verdade? Tem aí a lei do desarmamento. Quem pode andar armado hoje em dia? Polícia e bandido só. O cidadão de bem, não. Você, cidadão de bem, vai preso e apodrece na cadeia. O bandido sai no dia seguinte e volta a roubar, matar e estuprar. Brasil! Brasil! Esse é o nosso país, né? O Vale Urgente está no Facebook. Estamos aí no Face, vem para dois aqui. A sua disposição para você enviar os seus comentários, reivindicações, denúncia. Participe e curta a nossa página. Estamos no WhatsApp agora, 991703413. 991703413 é o telefone do WhatsApp para você mandar as denúncias e também nos ajudar. Olha, tem uma questão de medicamento encontrado em Caraguatatuba, abandonado, jogado. Eu não sei que história é essa. Nós estamos levantando detalhes para trazer as informações para você. Vamos para o intervalo? Voltamos já. Voltamos já. Obrigado.